Hoje é um dia muito especial, é o dia dos pais. Eu não poderia te deixar de falar algo sobre o meu pai. Meu pai é meu herói, é meu amigo, meu parceiro, companheiro para todas as horas. Pai, obrigado por existir. Obrigado, meu Deus, por ter me dado uma pessoa tão maravilhosa, que só me deu exemplos bons. Um homem trabalhador, digno de tudo o que já fez nessa vida. E Deus te abençoou tanto, Pai. E continua abençoando. E eu hoje, nesse dia, quero te parabenizar por ser o meu pai. E em nome do Senhor, meu pai, Senhor Lindolfo, eu quero parabenizar todos os outros pais. Que faça por merecer. E todos os filhos, dê valor no seu pai. Abraça, diga que ama. Porque o dia que ele for morar com o pai, já não tem como sentir fisicamente. Por isso, Pai, sinta-se abraçado. Meu herói, meu amigo, meu parceiro, para todas as horas. Nos momentos difíceis, esteve do meu lado. Que me ensinou o dever de amar o próximo. Tem-me ensinado o ofício da profissão. Que hoje me orgulho muito. Por ser profissional com o Senhor na mesma hora. Obrigado por tudo. Te amo. Muito. Do fundo do coração. Obrigado, Senhor, por ter me dado esse pai. Não tem outro melhor. Não poderia ser outro. Porque o Senhor é meu herói. É meu amigo. Pai, Senta aqui do meu lado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.